Vamos ver se você lembra que jogo foi esse, quanto foi, e uma dica viu, o Rodriguinho sempre causou contra times da Crefisa, time com uniforme preto da Crefisa que sempre teve a mania de patrocinar time sem Mundial, aqui aos 40 minutos do primeiro tempo eles tiveram uma expulsão, e aí no segundo tempo, logo no comecinho do segundo tempo, o placar ainda estava 0x0 e Fagner pela lateral direita, vocês já me falam, isso foi um cruzamento, foi uma assistência ou foi na cagada? Uma porrada de Fagner para o meio da área e Rodriguinho abriu o placar, 1x0 para o Corinthians, golaço de Rodriguinho, olha com quem ele está comemorando, André Balada, não pareceu que ficou muito feliz com o gol, André Balada, Bruno Henrique, Luca, Giovanni Augusto, Iago e Wendel na lateral esquerda, time massa, hein? E aí logo em seguida com jogada de Guilherme, Rodriguinho de Canhota, 2x0, golaço no cantinho, e antes de terminar a partida, teve um roubo aí, olha, a bola não saiu por completo, André Balada meteu o terceiro gol, mas o gol foi anulado, infelizmente, a bola ficou na linha aí, não sei se dá para ver, ó, ficou, não na linha, mas ficou um pouquinho, ó, André Balada fez o gol que foi anulado, E um pouquinho antes de terminar o jogo, adivinha quem? Pela lateral direita, de novo, mais uma assistência de Fagner para a cabeçada de Luca, Corinthians 3, São Bernardo 0, sai zica, viu? Essa foi a única vitória do Corinthians contra o São Bernardo lá no estádio, primeiro de maio, foram quatro partidas entre Corinthians e São Bernardo lá, com uma vitória para o Corinthians, duas para o São Bernardo e um empate. E quinta-feira é nóis de novo contra o São Bernardo para tirar essa zica e ganhar pelo menos de 1x0, 1x0 tá bom, viu? Mas e aí, confiante para a vitória na quinta-feira?